Vem poupar pra ver quem começa Começa Santo começa Quem quer batalha boa grito o que? Senhor o que? Solta a bomba de jeitadela rapaziada Glória aqui pro vídeo ficar bonito Pro vídeo ficar da hora Ei, ei, ei Ei, ei, ei MCs vão degolar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar MCs vão degolar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Mata ele cara Mata ele cara Ai o grupo de cara Ai o grupo de cara Pou, 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 pou MCs não degolar Você sabe menos e vou te matar Tá ligado menos e vou te matar Eu tô com meus brigadeiros e eu também vou lucrar Você sabe mano que eu sou zona norte Tá ligado mano eu mato no Detroit Você sabe não é seu dia da sorte Mano hoje eu te mato e ainda bato o recorde Porque eu tô preparado pra fazer essa rima E por isso mano eu tô na disciplina E é porque mano eu tô na rua Você é o madruga Tudo que eu faço é a luz da lua Você entendeu é meu parceiro Você vai caindo porque eu tô no tiroteio Eu não tô de guarda-chuva Você caiu porque tá perante a minha bazuca Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava O madruga sabe que eu tô tranquilão Eu vou te bater Você sabe que a rima é irmão Você é zona norte Você sabe a rima carada Vou te bater no 10 anos de sucuru Você não arruma nada Vai fazer RAP Você sabe que eu chego agora Só para matar você Detroit Você sabe que a rima é meio pá Eu vou bater o cosplay Só que cê é branco Não é o TCA Pra TCA TCC Desligaram Que eu te bato agora no improvisado E aí? Hoje cê vai ganhar no brigadeiro Porque eu já te excluí Você nem vai dar o terceiro Que eu faço no meu frio Só para te bater Você sabe que eu chego agora É sempre para interceder Você quer encaixar no Detroit Você sabe que cê se fudeu Eu já te bati Vou te quebrar Hoje cê se fudeu Uuuu Vocês ouviram a rima Certo família? Por ordem de rima Para quem gostou das imãs do Santo Faz barulho Uuuu Para quem gostou das imãs do Madruga Faz barulho Já andou um a zero Quem terminou começa Nada está perdido Primeira batalha da noite Porque tudo que vai Volta É isso família DJ Tadela Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Mamãe vai chorar Só o MC vai viver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Uuuu 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 Mata ele caralho Mata ele caralho Certo curubi Certo curubi caralho Pão 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 Rá Soltaram outro Detroit Cê sabe que chega agora sempre quem se foge Porque eu te bato agora sempre que cê é moleque Te bato no Detroit Também se quiser solto o boom bap Que eu vou faço meu filho Cê vai ganhar a luz da lua Cê sabe que eu chego agora A rima continua Sempre que agora desaba Cê vai ganhar a luz da lua Pera aí Putz A lua não chegou e não tava Como cê vai ganhar Agora no RAP Cê sabe que eu chego agora Que é o conflito Você pode andar Cê me ganhou lá Eu vim te cobrar aqui no Tucuruvi Já que cê é paga de malandro Jardim Perigo Mas cê nunca foi perigo Cê sabe que a rima agora Sempre que eu te bloco Hoje eu que vou ser o perigo Passa um dólar Não sei Que eu te roubei Cê sabe que é o seu foco Direito de resposta Santo Não deixava não hein Uuuu 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 É porque eu vim do Jardim Peri E quando eu rimo é lesgui Vocês vão ver o assassinato do mano Que mora logo ali E eu tô dropando no beat que é de Detroit E mano você não vai contar com a sorte É porque eu vou lançar a braba Cê não tá rimando com a lua Mas se fosse era tio Lala Cê tá entendendo meu parceiro É por isso que agora mano Eu sou verdadeiro É porque nós somos de quebrada A lua representa Porque ela é aquelas mandraca Que é de quebrada Bagulho é muito louco Eu sou do Peri E eu mando o Perimbolo Uuuu Vocês não ouviram isso né família Só tá lembrando assim Por ordem de rima Pra quem gostou das rimas do Madruga Faz barulho Pra quem gostou das rimas do Santo Faz barulho Faz barulho pra Madruga aí geral